Olá pessoal, bem-vindos ao Natação Sem Limites. Hoje vamos observar a técnica do nado grau de um dos maiores atletas da natação. Dono de 37 recordes mundiais, ele é o maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos e o único a conquistar 8 medalhas de ouro em uma única edição em 2008 em Pequim, na China. Estamos falando de Michael Phelps. Vamos lá então pessoal, podemos observar em câmera lenta a boa posição do braço, a entrada de mão furando bem a água, a cabeça olhando para baixo e o movimento de pernas bem amplos, uma batida bem firme e forte, propulsiva e o alinhamento do braço, braço bem estendido, um olhar para baixo e um bom posicionamento do corpo e a remada do braço bem forte para trás. Podemos observar a entrada do braço direito, alinhando o corpo, enquanto o braço esquerdo está flexionado empurrando a mão para trás. Nessa fase observamos a fase aérea, onde o cotovelo também está bem flexionado, o cotovelo alto, num ângulo aproximado de 90 graus. Na fase submersa, observamos que a varredura do braço ocorre com o cotovelo flexionado, enquanto o outro braço fica estendido, apoiando o corpo. Um de um lado equilibra, para o outro fazer a varredura. E a finalização da abraçada ocorre com a saída da mão passando pelo quadril, enquanto o outro braço fica estendido, mantendo o equilíbrio do corpo. E aqui podemos ver a respiração 2x1, onde ele mantém o braço esquerdo estendido e o direito na fase da recuperação aérea, onde ele inicia a inspiração. Como podemos observar, o braço direito estendido, mantendo o alinhamento e o apoio do corpo e o braço esquerdo retornando à fase aérea, quase alcançando o outro braço. É nesta fase que chamamos de transição. A transição da abraçada, onde começa o movimento de puxada de um e termina a fase aérea do outro. Aqui podemos observar no momento 1, começa a soltura de ar, a expiração. No 2, continua expirando, soltando o ar. No 3, o final da expiração, onde está virando o rosto já para pegar o ar. É nesse momento que ocorre a inspiração, na recuperação da abraçada. Além de uma boa coordenação braço e perna, é preciso ter muita técnica e precisão na finalização da abraçada e o alinhamento do braço. Mas a grande diferença de Phelps para os outros está na fase submersa, onde ele consegue fazer uma boa ondulação, a golfinhada dele é muito forte, uma boa propulsão de pernas e a sua posição streamline, que é perfeita, onde ele mantém um bom alinhamento do corpo, mantendo uma boa hidrodinâmica na água, percorrendo uma longa distância de 12 a 13 metros a cada virada, enquanto seus adversários percorrem menos, entre 5 a 8 metros. Vamos observar um ciclo de braçada para cada 6 pernadas. Além de uma abraçada alongada e eficiente, a batida de pernas é outro ponto forte desse nadador. Com uma excelente amplitude articular e flexibilidade, ele consegue fazer uma pernada muito forte e propulsiva. Abraçada é o principal fundamento do nado crawl, onde 70% a 80% é responsável pelo deslocamento e a força propulsiva do nado. Ou seja, o ciclo completo de uma abraçada corresponde a 4 fases muito importantes do nado crawl. A primeira delas é o apoio, extensão do braço, onde acontece o início da pegada com a mão, a segunda é a puxada, a ação propulsiva da abraçada até a linha do ombro para baixo, A terceira é a empurrada, a ação propulsiva mais forte, passando da linha do ombro até finalizar no quadril. E a quarta é a recuperação, fase aérea não propulsiva, saída da mão do quadril até a entrada da mão à frente para iniciar o apoio. Como podemos observar, a técnica de crawl, ela é muito eficiente quando treinamos todos os fundamentos, tanto de braço quanto de perna e o posicionamento do corpo. Tudo influencia para um bom nado. Como observamos, Michael Phelps nadar, ele não erra nos seus fundamentos, ele simplesmente aprimorou no treinamento e no suor, na sua dedicação. Obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo nado.